A cabala do dinheiro não quer dizer como ficar mais rico. Isso depende da Bracá de Deus, isso depende também da tua inteligência nos negócios, depende de muita coisa. Mas a cabala do dinheiro é muito mais importante do que isso. É como ser rico de verdade. Nem todo mundo que tem muito dinheiro é rico e nem todo mundo que tem pouco dinheiro é pobre. E eu não tô falando só como rabino no sentido espiritual. Eu tô falando fisicamente. Tem muito rico pobre e tem muito pobre rico. Depende da tua maneira de enxergar e de viver a vida. Então a primeira pergunta que você pode perguntar. Por que eu não consigo me controlar o meu consumismo? Hoje em dia a gente tá numa sociedade super consumista. A pessoa compra um celular, daqui a dois meses ele quer um celular melhor. Ele compra um carro, enjoou do carro, ele quer melhor. A gente tá toda hora comprando. Como controlar o desejo de comprar? Agora o contrário também. Pergunta B. Pergunta 2. Tem gente que tem o problema contrário. Ele não consegue gastar dinheiro. É por natureza de pessoa. Pão duro, como a gente fala. Pão duro. E ele tem muito dinheiro, mas ele não consegue gastar um real a mais, mesmo que pro outro vai fazer diferença, pra ele não vai fazer diferença nenhuma. Como não ser tão pão duro? Pergunta número 3. Como fazer uma sociedade mais justa? O dinheiro, como vocês falaram, causa corrupção, causa diferenças sociais, desigualdade. E pergunta número 4. Como conseguir mais dinheiro? Como ficar mais rico?